Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Espero muito que vocês gostem. Se você é novo por aqui, se inscreva, não deixe de comentar, compartilhar com os amigos e bora para mais um vídeo. Gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês como que eu faço meus paninhos de prato em produção. Já me perguntam bastante, tem um videozinho aqui que eu ensino, vou deixar aqui na descrição do vídeo, o vídeo que eu ensino a fazer meus paninhos de prato e as pessoas perguntam como que eu faço para fazer em produção, né? E aí eu vim mostrar para vocês, né? Eu escolhi aqui meus tecidinhos, né? Eu vou fazer uma semaninha, né? Então eu já cortei aqui, ó, sete desse estampadinho. Vou cortar sete desse daqui. Aqui, cortadinho, né? Sete barrinhas do estampadinho. Tá? Dos sete desse outro aqui. E agora eu vou cortar a cianinha. Gente, aí a gente corta, né? Se você for por cianinha, se você for por outra coisa, o passa-fita, você já corta de todos, já faz de todos, né? Deixa eu cortar essa pontinha aqui que tá amassada. Eu tô mostrando para vocês como eu faço, rende bastante. Quando eu pego, faço assim, já deixo bastante tecido cortado, as cianinhas prontas, já fica muito mais fácil. Agora eu vou para a máquina. Ó, pessoal, aí aqui, ó, já deixei, né? As duas barrinhas. Eu vou pegar essa daqui, a maior, né? Se seu tecido tiver lado, vocês olhem o lado, né? Para não ficar feio seu trabalho. Tem que se atentar aos detalhes, mais, né? E aí você vai colocar aqui, ó, você já vai costurando. Já vai costurando um no outro. E aí 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 Aí já costuramos todas elas, né? Ficou uma unidinha assim, ó, na outra. Aí você vai E vai colocando sua cianinha, né? Eu já tenho vídeo que eu ensino passo a passo fazer esse paninho de prato, tá? Vai tá aqui na descrição do vídeo. Aí eu vou colocando a cianinha, uma a uma. E aí E aí E aí I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. Pronto, ó, gente. Aí já fiz aqui, né? A costura Em todas elas. Aí agora eu vou no ferro Pra assentar o tecido aqui E passar a costurinha de reforço aqui, né? E ajeitar a cianinha pra ela ficar assim em todos, né? Já vou cortar aqui todos eles. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, agora a gente vai pra máquina pra passar a costurinha aqui, ó. Pronto, terminei. Aí, agora, vou colocar eles no pano de prato mesmo. E vamos ir passando a costura aqui assim. Um a um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente. Tudo passadinho, agora a gente só vai fazer a última costura aqui e fechar dos lados. Bora pra máquina. Agora, eu não faço mais todos, né? Eu faço um a um aqui a última, pra fechar ele. Vou mostrar pra vocês. E aí, eu faço. Volto do outro lado, pra fechar o outro lado. E... Está prontinho o pano de prato, né? Vou fazer o restante. E aí, eu faço. E aí, eu faço. E aí, eu faço. Pronto, gente. Todos os paninhos prontos, né? Agora, é só tirar essas linhazinhas aqui, eu já venho mostrar pra vocês. Ó, nosso vídeo foi esse, né? Ensinei pra vocês como que eu faço meus paninhos de prato em produção, né? Eu fiz aqui sete. Mas, geralmente, quando eu faço, eu faço já bastante, né? Eu corto bastante tecido, bastante coisa e já faço de uma vez. Eu creio, assim, que em uma hora eu consigo fazer uns 30, 35 panos de prato em uma hora, né? Desse jeito que eu mostrei pra vocês, tá bom? Facilita muito você já deixar os tecidinhos cortados. Tudo do jeitinho que eu mostrei pra vocês, tá? Essa é a forma que eu achei mais fácil, né? Pra mim, né? De fazer meus paninhos de prato. Pode ser que tenham pessoas que façam de outra forma e... Tudo bem, né, gente? Mas tinha umas pessoas me perguntando como que eu faço meus paninhos de prato em produção e tá aí o vídeo pra vocês, tá bom? Compartilhem com seus amigos, tá? Deixem aqui embaixo a sugestão de vídeo aqui no ateliê, tá bom, gente? Que eu quero agora, no mês de janeiro, aproveitar pra fazer bastante videozinhos sobre esses pra vocês. E já tá, já vou fazer, tá bom? Do batimão, do kit de cozinha que o pessoal tá pedindo, tá bom? E é isso, gente. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho